Sabendo que vamos morrer, sentimos fome de viver. Não é essa a função do amor? É não deixar esmorecer essa fome de viver, de sobreviver em meio a pancadaria da infelicidade a granel, da bênção mental, da paragóica bênção social. No meio dessa briga boa e eterna entre o bem e o mal. Toneladas de arremata desarrumam a todo instante nesse mundo. Toneladas de arremata desabam a todo instante nesse mundo. Toneladas de arremata desabam a todo instante nesse mundo. Toneladas de diapreto acabada e ganhontes desabam a todo instante nesse mundo.